Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então gente, começando mais um vídeo aqui hoje no nosso canal Recanto do Sabiá com a Nena E hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, gente. Nós vamos fazer um tourzinho aí por Portugal, gente. Eu não fui pra Portugal, mas a família do meu irmão e ele foram pra Portugal, gente. Lembra que eu falei pra vocês? Eu ia falar mais sobre essa xícara e hoje chegou o dia. Olha só, gente. Meu irmão Josiel Nogueira, ó, laboratório especializado em próteses particais removíveis. Ok? Então, gente, só que agora ele vai trabalhar lá em Portugal, porque ele conseguiu trabalho lá em Portugal. E ele deixou essa lembrancinha pra mim. Olha, gente, amei, amei, amei essa lembrancinha. E ele deixou pra mim com muito carinho e eu amei, ó. Então, gente, bora lá pra Portugal, juntinho e coladinho, ver tudo que eles estão fazendo por lá. E então, gente, bora lá pra Portugal, gente. E então, gente, bora lá pra Portugal. 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 E aí, bora lá pra Portugal. E aí, bora lá pra Portugal. Ela até fez um canal. E aí, bora lá pra Portugal.